Calma, calma pessoal, ainda o vídeo começar, só queria passar aqui pra vocês 3 avisos rápidos. Primeiramente que você entre no grupo do Roblox do canal, fora o fato de você comprar as skins e tá ajudando o canal, só de você ser membro você já participa de futuros sorteios, mas isso fica entre nós, tá? Segundamente que você entre no Discord do canal, fora o fato de a gente ter jogos e RPGs criados pelos próprios moderadores incríveis lá do Discord, você também fica por dentro de todas as novidades dos jogos que eu trago aqui pro canal, Bloxfruit, Demonfall e assim por diante, ok? E terceiro, mas nem por isso menos importante, lembra de seguir lá no site rostinho, a gente tá fazendo live lá direto, e só lembrando que todos os cortes dessa live saem lá no canal secundário, react e assim por diante, então lembra de seguir os dois lá. Agora, bora pro vídeo que eu já enrolei demais, bora lá. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Jandre aqui, e hoje a gente vai estar reagindo com vocês ao trailer do Update 4 aqui do King Legacy. Sim, ficou curioso? Então bora que o vídeo hoje tá muito bom, bora lá. E bom pessoal, bora lá, então já estamos aqui agora no YouTube, tá? Só lembrando, pra quem não conhece o canal responsável por postar esse trailer, é esse aqui, tá? Segue lá, se inscreve, curte o vídeo dele pra ajudar de fato o cara. E lembra também pessoal, obviamente, de comentar, tá? Que veio por mim ou algo do tipo. Coloca uma hashtag se possível caso você queira ajudar o canal, né? Hashtag VimPelogia ou algo do tipo que ajuda pra caramba, ok? E outra coisa também pessoal, pra quem não conhece King Legacy, eu tenho quase, mano, certeza que todo mundo aqui, na verdade a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo conhece o jogo. Mas pra quem é novo no canal e não sabe mais ou menos a história dele aqui, ele é um dos primeiros jogos que eu trouxe no formato de guia, né? No caso de forma séria mesmo, né rapaziada? E na época deu muito bom, muita gente chegou no canal de fato, graças a esse jogo. E desde aquela época até então, ele é pra mim um dos meus jogos favoritos do Roblox. Não só de One Piece, mas do Roblox de fato, tá? Ele é um dos que eu mais joguei, um dos que eu realmente mais curti gravar pra vocês, né? E de One Piece, cara, nem se diga, ele é um dos melhores, tá no meu top 3 tranquilo, ele por muito tempo foi meu favorito mesmo, até então, ele até hoje ele é um dos meus favoritos ou meu favorito mesmo, cara, ele fica competindo aí com os outros. E ele é muito bom, cara, no geral ele é um jogo bem divertido. E aquele negócio, anteriormente eu tinha parado de gravar ele, porque não tinha muito o que eu gravar, tá? Mas fica dito que quando esse jogo atualizar, quando sair o update 4, a gente vai tentar trazer o máximo de conteúdo possível que vier aqui pra vocês. Você vai ver tudo que vai vir de novo agora, tá? Então eu não vou dar spoiler, mas fica avisado isso aí, ok? Então tudo que vai vir de novo, você quer ver, passa aqui no canal que possivelmente vai ter a maioria das coisas. Eu vou tentar trazer tudo, até porque uma coisa ou outra como a Awakening, que é algo complicado pra me trazer, eu vou tentar trazer, ok? Quem quiser ajudar também a obter esses itens, comenta aí, chama lá no Discord esse projeto que ajuda pra caramba, ok? E obviamente, antes de começar a reagir, pessoal, já lembra, curte o vídeo, compartilha ele pra geral. Se você é novo, seja muito bem-vindo, considere se inscrever e ativar o sim que ajuda muito, ok? Muito obrigado e bora lá, pessoal. Tá em 4K, eu vou deixar o vídeo no mudo, tá? Porque aparentemente tem direito autorais, tá? No caso, tem uma música aí. E... mas só deixando claro que nada demais, tá? Vai ficar só o barulho de porrada mesmo e eu vou deixar alguma música de fundo tocando enquanto eu falo, tá? Mas só vai ter porrada em uma trilha sonora que, como eu falei, dá com a Brighton pro vídeo não cair em nada do tipo, não tem problemas. Eu vou deixar mútuo, tá? Mas qualquer coisa veio depois aí no canal dele. E bom, pessoal, bora lá então. Só lembrando que eu já vi o trailer, tá? Então, até por isso tava lá no final. Porque eu tinha que fazer uma análise e tal, né? E tem que prestar atenção em tudo que, de fato, veio na apareção do trailer mesmo, né? Pra não perder nenhuma informação enquanto eu reajo. É uma parada... Cara, sinceramente, eu vou logo falar pra você, eu gostei muito desse trailer, tá? O começo dele me deixou meio pra baixo porque é uma parada que eu, como falei, não costumo pegar. Ó, nova ilha, interessante. Eu não peguei a referência dessas ilhas, cara, eu vou te falar, mas tá muito bonito, velho. Ficou muito bonito mesmo. Aí, ó, no caso, isso que me deixou bolado, cara. Porque eu não tenho fruta AWK, tá, rapaziada, no King Legacy. Eu acho, ó, mano, é algo super complicado pra me pegar porque é muito farm, cara. Sério, eu posso estar sendo chato e falar, ah, mas tu não sabe farmar. De fato, eu acho que eu não sei farmar mesmo, deve ser isso. Mas, cara, mesmo assim, é muito complicado, eu acho, né? Mas, mano, muito da hora, né? A Light, cara, a Light parece estar poderosíssima. A Boss Revamp, isso é interessante, cara. Finalmente, velho, finalmente, mano. Olha aí, muito da hora, muito bonito. Cara, eu gostei demais dessas mudanças, vai ser interessante ver isso aí quando o jogo atualizar. E da hora. E aquela pra da Light, rapaziada, mano, sinceramente, vendo a base do que foi mostrado aqui, ela tá muito forte. Parece que tá bem quebrada mesmo pra farmar e tal. Parece que tá muito boa. E a Dark, então, cara, a Dark nem se diga, né? A Dark parece também tá muito forte. E ela, mano, eu vou falar pra você, eu me arrisco a dizer que essa é a minha Dark favorita até então que apareceu em jogo de Opinion Roblox. Vou falar pra vocês. Não, obviamente, tipo, aquela parada de realismo e tal, por ser parecido com o Onim, mas é porque realmente eu achei bonito, cara. Eu realmente achei bonito esses efeitos e tal. Vai pro lado do roxo, não sei, tipo, aquele... Realmente, tipo, sabe, escuridão mesmo? Não é basicamente escuridão, né? Tem aquela... Esse efeito roxo aí até é muito bonito, cara. Bate de frente com os que a gente teve atualmente, né? E, no caso, tem alguns que vão trazer novo e tal. Novas Ride Boys. Tá interessante. Fica ali, rapaziada. Primeiramente, ele vai mostrar novos itens, tá? A gente pode ver que no primeiro é um cajado, segundo... Aparentemente, segundo e terceiro. Eu acho que o segundo, na verdade, é um machado, tá? Cajado, machado. E o terceiro deve ser, eu acho que uma tesoura ou algo do tipo. Deve ser uma espada, no caso, né? Bem da hora, rapaziada. E, no caso, o Epic Monster, né? No caso, né? Cara, olha isso aí, velho. Simplesmente a Hydra, rapaziada. Mano, eu tava realmente me preparando pra quando viesse a Hydra. Porque a maioria... Mano, tem muitos jogos já que tem ela, de fato, né? E eu acho que pra muitos são mais... Já veio o canal há um tempo. No caso, viam o vídeo na época do King Legacy, né? Tá certo que eu comecei realmente a meio que... No caso, eu comecei a gravar realmente com frequência o King Legacy. Foi na época que atualizou e veio ser bicho, né, cara? Então, vê a Hydra, velho. Deixa eu muito feliz. E tá muito bonito. Olha aí, cara. Olha a Hydra, velho. Absurda qualidade. Eu gosto pra caramba do ser bicho do King Legacy. A Hydra também ficou muito da hora. E ela tem duas formas, né? Vocês já vão ver isso aí. Ela parece que tá muito forte. Cara, olha a Light, velho. A Light tá muito roubada. Cara, tá dando muito dano nesse aí, velho. Eu quero ver muito como é que vai ser isso no jogo. Mas é muito dano, rapaziada. E ele... Aparentemente, a Hydra segue um padrão bem parecido com o que é realmente no ser bicho, né? Tem algumas mudanças, realmente, ó. Fase 2, quando ele vai ficar terrestre. No caso, ele sobe, né? Pra terra. No caso, aparentemente, vai ter várias ilhas, né? Uma ilha diferente da outra, né? Pra... No caso, que vai ter invocação do Hydra, né, rapaziada? Mas, aparentemente, vai ser unicamente pra ele, né? É bem da hora. E na fase terrestre, aparentemente, o Obstil vai dar dano nele até arrancar todas as cabeças, né? Parece que é isso, né? Foi o que deu a entender que vocês vão ver que vai ter um momento que ele vai perder uma das cabeças, tá? Que no caso, ele vai ficar derrubado. Cadê? Bora ver aí, ó. Cadê? Muito... Mas, cara, muito da hora o Hydra também, rapaziada. Muito massa mesmo. A qualidade segue, mano, o padrão de qualidade muito alto, né? No King Legacy, como sempre. E aí, como eu falei pra vocês, ó. Arrancou uma das cabeças e, aparentemente, vai ser isso, né? Tu vai ter que enfrentar a Hydra até arrancar as três cabeças e ganhar a dela, tá? Só não foi deixado claro qual vai ser os droppings, né? Eu quero ver isso. Mas, tá aí, ó. Aqui dá um momento V2. Não esperava, cara. Nossa, isso também é muito massa. Novas oito swords. Interessante. Só não foi mostrado quais são, né? Mas eu tô realmente querendo ver as oito, cara. Bora ver qual vai ser, né? Chutem, chutem qual vocês acham que vai ser. Dark Lag V2. Cara, também a Dark Lag me impressionou. Porque, olha isso aí, velho. Mano, eu quero ver muito como é que vai ser isso no game. String e revamp também não esperava nem um pouco, cara. Faz tempo que eu não uso String no King Legacy. Eu acho que eu usei poucas vezes quando eu jogava, cara. Mas, tá aí. Esse foi o trailer do King Legacy, né? No caso, do update 4 dele. Eu tô bem feliz, cara. Eu vou falar pra vocês, pessoal. Esse, no caso, foi aqui. Não mostrou data, tá? E pelo que eu vi, não tem data, tá? Mas qualquer coisa eu vou lembrar. Deixar aí na tela se realmente tiver uma. Mas se não tiver, não vai aparecer, basicamente, tá? Mas, cara. Falando um pouco do trailer. Eu gostei demais. Ficou um trailer realmente muito, muito bom. Interessante, cara. É aquela parada. O King Legacy, pra mim, ele sempre vai ser um dos meus favoritos mesmo do Roblox. Rapaziada, ele é um jogo que se mantém muito bem. Não é à toa. Ele é realmente muito bem feito. E, obviamente, né? A gente vai falar. Ah, mas esse jogo, cara, morreu há um tempo. Cara, não falhem isso, tá? Eu vi muita gente falando isso. E mesmo que eu não goste muito de comparar. Mas fica uma comparação aqui pra vocês. Só verem o quanto esse jogo ainda se mantém bem, cara. É o seguinte. Tem muitos jogos que atualizam com frequência, pessoal. E o normal é eles manterem 5, 10k de players. Tranquilo. Isso é até muito, pra falar a verdade. Porém, cara. O King Legacy, mesmo sem atualizar por muito tempo. E, cara, tava há muito tempo sem atualizar. Ele mantém, no mínimo, 10k de players. 20k em finais de semanas. Cara, é absurdo. O jogo se mantém muito bem. Pelo fato de ele ser realmente muito bem feito, cara. E eu tô realmente bem animado pra ver como é que vai ser isso. Completamente, tudo que vier de novo, eu vou trazer pra vocês aqui no canal, tá? Se não for possível trazer algo, eu vou pedir ajuda de vocês. Então, pra quem puder ajudar a pegar Awakening. Tanto do que já tem no jogo mesmo. Porque a gente vai poder trazer conteúdo do que já tem no jogo. Que a gente não tinha trazido anteriormente, a gente vai trazer agora. Então, pra quem quiser ajudar, vai lá no Discord. Me chama, que vai ajudar pra caramba, ok? Mas fica, eu aguardo. Qualquer novidade, eu vou lembrar de trazer pra você. Porque esse vai ser o retorno aparentemente do King Legacy. Ele vai voltar com tudo. Tanto, obviamente, no Roblox. Tanto aqui no canal, que a gente vai trazer muito conteúdo pra ele, ok? Mas, pessoal, comenta aí. Você gostou desse trailer? Comenta aí. Tão animado para o retorno do King Legacy. Até, no caso, o update do King Legacy. Comenta aí. Tamo junto, pessoal. E até o próximo vídeo de King Legacy aqui no canal. Tamo junto. E até a próxima, pessoal. Fui. 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 Fui.